Obrigado pelo carinho em apreciar nossa página e acompanhar nosso trabalho como palestrante. O que nós temos como propósito é estimular, conscientizar, motivar e transformar a vida das pessoas. Nossas palestras, treinamentos, workshops e cursos visam despertar dons e talentos e desenvolver habilidades. Ao acessar nossas postagens, você nota que fazemos o que amamos e procuramos enriquecer nossa ação com conteúdos notáveis, dinâmicas envolventes e temos um compromisso muito estreito com cada pessoa que nos procura e que a nossa frente está como você a nos apreciar.